Nos instantes mais truentos do viver Quando o mundo quer me impor o seu sofrer Vejo que a fragilidade é uma coisa tão constante em mim Por mim mesmo já teria o meu fim Mas é nesse instante que eu vou constatar Quão benigno tu és em me livrar Dos martírios que me vêm aqui Sou liberto só por ti, ó Deus E é por isso que eu venho te pedir Vem ficar comigo Só em ti consigo Desviar-me dessas ilusões Vem ficar comigo Em meio ao meu avô Confiante vou no teu amor E nas horas em que o mal vem me certar Só tu és o meu constante escapar Por amor a mim tu vens trazer Segurança no viver Minha vida se independe só de ti E esta minha voz E esta minha voz há de propagar Tua palavra Tua palavra, tuas obras, teu mandar Pois além de me dar Pois além de me conceder amor Só em ti consigo Só em ti consigo Desviar-me dessas Ilusões Vem ficar comigo Vem ficar comigo Em meio ao meu avô Confiante vou no teu amor Confiante vou no teu amor Acre meu avô Confiante vou no teu amor Justiça earth Thank you Amém.